10 mil e os passageiros saem. Numa altura em que existem várias localizações em cima da mesa para o novo aeroporto, nomeadamente Montijo, Monte Real e Alcochete mais Portela, esta terça-feira foi apresentado o projeto para a construção de um aeroporto em Santarém, custeado por privados. Os promotores do projeto e os municípios de Santarém, Goulgan, Torres Novas e Alcanena apresentaram a iniciativa. Este projeto é o projeto Magallan 500 para a construção de um aeroporto na região de Santarém, um aeroporto que se distingue por diversos aspectos chaves, como, por exemplo, a sua próxima idade a Lisboa, o quanto poupa o ser sem um projeto de iniciativa privada que poupa muito dinheiro aos contribuintes, é um projeto de rápida implementação, é um projeto escalável para que nunca mais tenhamos que voltar a ter que discutir aeroportos. Nós nunca estamos em comparações, achamos que a entrada de novos projetos compreendemos perfeitamente, porquê? Porque esta pretende-se que seja a última avaliação que se faz e depois a pretende-se que é uma decisão definitiva. E sendo a última avaliação, quanto mais inclusiva for, quanto mais olhar para todas as soluções possíveis, quanto mais for no espírito de que não se deixou de olhar para nenhuma solução, melhor, mais credível será. Portanto, vemos com bons olhos e acho que só reforça a possibilidade que seja a avaliação final. É um projeto, como é sabido, não exige a construção de qualquer infraestrutura de acesso, porque está ao lado de uma rede incrível de infraestruturas de acesso ferroviária e rede de autostradas existentes. Portanto, também aí vai poupar muito dinheiro ao horário público e vai tirar partido de todo o investimento que foi feito em infraestruturas ferroviárias e rodoviárias ao longo das últimas décadas. 90% do investimento que é feito em Portugal é com fundos comunitários. Vamos chamar o nosso Estado, não tem assim tanto dinheiro para investir. Se há privados que querem investir, eu acho que é uma oportunidade que também devemos aproveitar, porque nós, contribuintes, seremos poupados, se calhar, a muitos dissabores, do ponto de vista também ambiental. Este é um projeto que tem muitas virtudes, comparativamente com os outros, e depois também tem uma outra coisa que é escalável. Este projeto pode começar pequeno e ir crescendo, de maneira a que seja claramente o aeroporto, caso daqui a duas, três décadas, se decida que tem que se encerrar o aeroporto de Lisboa, poderá tudo aqui ser construído. E é isso que também acho que é uma das mais valias deste projeto. Para a Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, não é muito cordial, a meio do processo, entrar em novas localizações, mas ainda assim, a também Presidente da Câmara Municipal de Tomar, afirma que os autarcas confiam neste projeto. Vem colocar a nossa região numa centralidade que ela, geográfica, já tem, mas também numa centralidade económica e social. Portanto, recebemos e estamos de corpo e alma com este projeto. Independentemente destas novas localizações, sobretudo destas duas últimas que surgiram a semana passada, nós estamos confiantes naquilo que é a mais-valia do projeto. E há aqui algo que une os 11 Presidentes de Câmara da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Trata-se um investimento privado. Estamos de corpo e alma com este projeto. O projeto para a construção de um aeroporto em Santarém prevê a criação de 820 empregos diretos na nova infraestrutura aeroportuária que poderá gerar um milhão de passageiros. Quanto ao investimento, será inicialmente entre 1.000 e 1.200 milhões de euros financiado por privados.